Olá, bom dia! São 10 horas e 58 minutos na capital amazonense. Você, como sempre, é muito bem-vindo a participar com a gente de mais uma edição do Agora, o programa da comunidade, sempre ao vivo, dos estúdios da TV em Tempo. Para os municípios que recebem o nosso sinal no interior, Alô Tefé ligada no SBT. Canal 28, em Tefé, prepare o peixe frito, porque hoje é sexta-feira, meu amigo. E em Tefé, o almoço é especial. Alô Parintins, Canal 22, recebendo o sinal da TV em Tempo e também participando todos os dias com a gente, Tadeu de Souza está de férias. Acredito que sexta-feira, 10 horas e 59 minutos, nosso correspondente em Parintins já está, diretor, só na sombra, água fresca e com aquele copo de gelo, né? O restante eu não vou completar. Alô, Tadeu de Souza, aquele abraço especial da equipe do programa agora. 10 horas e 59 minutos, você aqui de pertinho da gente, aqui de Iranduba, do Cacau Pereira, do Careiro da Várzea, de Manaciri, do Careiro Castanho, de Manacapuru. Obrigado pela sua audiência, especialmente a todos que nos acompanham no Ramal do Baixo Rio, lá em Rio Preto da Eva. Ramal do Baixo Rio que nesse fim de semana inaugura a associação e diz pra gente fazer aquele reclame aqui. Olha, você que está aí na M010, não perca a inauguração da Associação dos Moradores do Ramal do Baixo Rio. E se você quiser colaborar também, no domingo vai ter uma festinha muito especial em homenagem às crianças, com distribuição de prêmios e tudo mais. Alô, Baixo Rio! Abraço especial! Produção Rural do Rio Preto da Eva bombando, hein? Muito bom! 11 horas em ponto. Você de casa também não perde os destaques de hoje da edição do Agora Impresso. Coloca na tela aí, Gesiel. Essa é a edição 903 do Agora Impresso desde cedo nas bancas. Por apenas 25 centavos, você sabe, sempre muito bem informado e ainda ganha prêmios. Como, por exemplo, os prêmios das semanas premiadas do Agora, que não é brincadeira não, viu? Toda semana tem um prêmio, toda sexta-feira tem um ganhador. Antes de você conhecer o ganhador ou ganhadora de hoje, prepara aquele VT especial aí, que é pra quem tem em casa, que ainda não entendeu como funciona, agora tenho certeza que vai entender. 11 e 1. Solta aí, Gesiel. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora. Semanas premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Pra participar é facinho, facinho. Recorte cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe. Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. A Elane Fiusa Freire entendeu o recado e a nossa ganhadora de hoje, 11 horas 1 minuto. Ela vem da zona norte da capital do Novo Israel. Elane, prazer tê-la conosco aqui. Bom dia. Bom dia, prazer é todo meu. Tá feliz? Muito feliz. Valeu a pena? Com certeza. Eu vi aqui pela frase que você é fã do Pelé, né? Completamente fã dele. Que só um artista como ele, né? Que mostrou que é, que é rei do nosso futebol, é, né? Não tem mais do que é honra. A frase falava exatamente disso, né, Aline Nobre? Bom dia. Verdade. Bom dia, Amaral. Parabéns, Elane. Participar de uma campanha como essa, semanas premiadas. A pergunta na qual ela participou era isso. Quem é, ou quem foi, o seu atleta favorito? E por quê? E ela justificou muitíssimo bem. Vamos mostrar pra eles? Coloca a frase aí, diretor. A frase da Elane Fiúza, lá do Novo Israel, zona norte da capital. Tá na tela. Pra você que tá em casa acompanhar, eu tô sem retorno aqui, diretor. Eu não enxergo bem, mas a Aline vai me dar um help. Pelé, pra mim, foi e é o meu favorito. Pela força de vontade e atitude. Muito bem. Parabéns, Elane. Agora você vai seguir o exemplo do Pelé e vai pedalar pelas ruas do Novo Israel. Fala a verdade. Parabéns, Elane. Continue participando dessa nossa campanha, né? Semanas premiadas sem data pra terminar. Isso que é bacana, né, Aline? Isso que é bacana. E a gente tá aqui todos os dias falando pro telespectador e pro leitor do Agora Impresso. Ele acaba comprando ali cedinho o seu Agora Impresso. Depois já emenda assistindo a gente. E sempre nessa interação a gente lembra. Em sintonia. Use sua criatividade. Nosso povo é muito criativo, né? Verdade, verdade. Muito criativo. Use sua criatividade, mas não esqueça de preencher corretamente o cupom. É. E a próxima frase, só pra puxar já da próxima semana, ainda dá tempo de participar. Até amanhã os cupons, né? Pra concorrer a frase da semana seguinte. É o seguinte. Qual o personagem de desenho animado que você mais gosta? Então usa a criatividade, responda a essa frase, deposite nas urnas conforme a gente passou aí no VT. O pessoal que assiste o SBT é o Tom e Jérgio. Com certeza, é o Tom. É. Que sempre se dá mal, né? Sempre, sempre leva a viola, né? Então, continue participando. Essa campanha não tem data pra acabar. Muito bem, Aline. Obrigado pela participação aqui. É sempre um prazer, Maral, estar aqui com você. Elane, muito obrigado pela confiança. Obrigado também pela audiência. Você é recepcionista em um hotel, né? Leve um abraço a todo mundo lá. Quer mandar um beijo especial pra alguém? Só pro meu esposo que tá trabalhando, com certeza, tá me assistindo. Paulo, um beijo, amor. Muito bem. Já pega e já leva aqui a bike. É contigo já. A bike é tua. Já faz a manobra. Quero ver se tu é boa de manobra na bicicleta. Olha aí, diretor. A Elane lá do Novo Israel. Alô, Novo Israel, Zona Norte da capital. Obrigado pela audiência. 11 horas, 4 minutos. Aline, muito obrigado. Nesse momento, nós vamos falar ao vivo com a Tatiana Sobreira no programa da Comunidade em ritmo de Fim de Semana das Crianças, na tela do Agora. Olá, Tatiana. Bom dia. Pelo visto que você tá no meio de uma festa muito bacana, hein? É isso mesmo, Amaral. Bom dia. Bom dia a você, papai. Bom dia, mamãe e a criançada. Mas antes, Amaral, eu vou pedir o grito delas, da criançada. Bom dia! Esse local onde eu estou, eu estou na PAI, Amaral. Aqui a Associação de Pais das Crianças já organizou aqui uma festa maravilhosa. Tem brinquedos, tem festa de princesas, presentes inúmeros. Não somente do coração, mas também para fazer com que essas crianças, hoje e até o dia 12, estejam totalmente felizes. Elisângela daqui a pouquinho vai explicar pra gente toda a programação que vai acontecer, que já tá desde cedinho. Mas eu volto já, viu, Amaral? Já, já, eu retorno, vou conversar com elas e vou conversar com eles, que estão todos sentados aqui. Contigo, Amaral! Olá, Tatiana Sobreiras. Tem festa na PAI, tem festa aqui nos estúdios. Xandinho e Balanço da Sanfona no programa. Agora é música. No Agora que você curte hoje com a gente, mostra aí, Cristiano Loureiro. Festa pra você que tá em casa começar a agitar a sexta-feira, mande a sua foto pra gente. Mande a sua foto criativa, dançando o forró que eu vou mostrar aqui. 11h06, o programa agora já começou. Olha que eu sou da bagaceira e ninguém pode me mudar. Gosto da sacanagem, bebo uísque ou de pá. Pego minha camionete, mexo de piriguete. No futuro, no paredão, vou dizendo agora mexe. Eu sou da bagaceira e ninguém pode me mudar. Gosto da sacanagem, bebo uísque ou de pá. Pego minha camionete, mexo de piriguete. No futuro, no paredão, vou dizendo agora mexe. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Empilhe, empilhe a minha novinha, escorrega e agora desce. 11h09, já de volta ao vivo, agradecendo muito a sua audiência no programa agora desta sexta-feira. Por enquanto, enquanto você tá aí em casa se preparando pra mandar aquela selfie, aquela foto dançando o forrózinho pra gente mostrar aqui até o fim desta edição, eu vou chamar minha amiga Marcia Lasmar, que sempre tem aquele recado muito especial pra você de casa. Amaral, sabia que apenas 5 reais podem trazer a sua mudança de vida? Você aí de casa também sabia disso? Com apenas 5 reais você pode ganhar muito dinheiro do Amazonas da Sorte. Confere aí o recado. Deixe desse desespero homem, tá cheio de contas pra pagar. Tá querendo sair do sufoco, tá querendo é relaxar. Com 100 mil reais você tem muita tranquilidade e sonhos realizados. 100 mil reais só no quarto prêmio. Comprando você cede o direito de resgate à casa-vida e ações sociais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais só no quarto prêmio. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Para ganhar você tem que pegar e selar. Com apenas 5 reais você adquire seu Amazonas da Sorte e pode ganhar 100 mil reais. Só no quarto prêmio é o dinheiro para realizar muitos sonhos. Pega e sela seu Amazonas da Sorte e vai fazendo seus planos em 100 mil reais só no quarto prêmio. E você ainda pode ganhar 8 mil e 300 reais do primeiro ao terceiro prêmio. Atenção, é muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 40 20 38 71. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amaral? Obrigado, Marcelo Asmar. 11 horas, 11 minutos. Um bom dia para você que a partir de agora vai se ligar nas informações ao vivo do programa da Comunidade com a Tatiana Sobreira, que está na Festa da APAI. Olá, Tatiana. Mas olha, está bonita a imagem. Por aqui já está bonita e faço ideia aí onde você está, hein? Não somente, Amaral, a imagem está bonita, mas também o rosto de cada uma dessas crianças, desses jovens, adultos que convivem diariamente aqui na APAI, sobre a coordenação da Elisângela Farias, que vai falar o que a APAI, a Associação de Pais, preparou para essas pessoas que todos os dias estão aqui estudando e convivendo. O que tem de surpresa aqui, Elisângela? Bom, a grande surpresa, na verdade, é as nossas princesas de Manaus que vieram com a gente e a ajuda da Rádio 101, que nos ajudou a arrecadar brinquedos. E esses brinquedos vão ser entregues para eles. São quantos brinquedos aqui arrecadados? Olha, a gente tem mais brinquedos, mas a gente tem umas 100 crianças, que é do PIPE, que é de 0 a 6 anos, e a gente vai dar brinquedo até 12 anos, que é quando é crianças. Essa criançada aqui, são mais de 500 crianças, quase 500 crianças, que vocês ajudam já há bom tempo, né? Isso mesmo. E elas... Quem tem esse dinheiro? Esse dinheiro que é arrecadado para vocês é doação? É doação. Vivemos de doação. Quem quiser ajudar, quem quiser contribuir para fazer o sorriso de cada um deles, cada vez mais ser prolongado. Venham até a PAE ou façam uma doação de dinheiro, se for, de depósito, né, que nós temos. Então você pode vir, pode conhecer. Na verdade, eu convido mesmo para que conheçam, para que vejam a nossa realidade, que às vezes só de falar não adianta, é melhor que vejam. Então vejam toda essa parte bonita. Então é bom para que as pessoas conheçam a nossa realidade, que a gente tem. Eles ainda não comeram? E o café da manhã? Estava esperando aqui o programa agora? É um cafezinho da manhã, bem básico, né, chamar? É, o programa agora, não é? É. Amaral está mandando um beijo para ti e para a Márcia. Mande um beijo para o Amaral ali. Márcia, eu, vocês temos um beijo. Um beijo. Eles vão brincar, vão brincar, não vão brincar? Não. Vão. Então dá tchau, todo mundo lá para o Amaral e para a Márcia no estúdio. Bora dar tchau para eles lá, ó. Tchau. Amaral, mais de 500 crianças que vêm para cá, recebeu o carinho, o amor e a atenção de cada um, com cada uma dessas princesas, meninas, aplausos para as princesas. Venham todas. Cada uma delas vem rechear, não somente de sonhos, de fantasia, mas também de realidade, para contribuir com cada um deles. Pode vir, minha princesa. Que a princesa cabocla já está junto com vocês. Aquela, né? Cada uma delas é o imaginário, onde a gente percebe também que a mesa foi toda composta para que preenchesse o coração. Quem quer ser uma princesa aqui? Vocês sabiam que eu sou uma princesa também, não? É não, né, mano? Pelo amor de Deus, eu nem lhe conto. Deixa eu passar aqui, meu amor. Olha só, eu sou uma princesa também. Tu não acredita, não? Eu sou uma princesa. E você é uma princesa? Tu. Então, bate aí, bate, bate. Amaral, das princesas à decoração, o café da manhã, mas lembre-se, aqui no Parque 10, venha fazer uma criança sorrir, venha fazer um pai feliz também. A sua doação é importante. Feito a pai e todos esses pais aqui, é do coração. Amaral, retorno por você, porque vai ter festa, não vai, criançada? Amaral! E quem ganha presente aqui? Eu! Eu! Amaral, a comunidade hoje é aqui. Te deixo na paz. Retorno nos estúdios. Puxa! Que legal! Bacana, Tatiana Sobreira, tá aí o trabalho que é referência da Associação de Pais Amigos Excepcionais aqui do Estado do Amazonas. A pai fazendo essa festa com a participação das princesas que voluntariamente estão lá, também levando muita animação, mexendo um pouco com o imaginário dessas crianças. Muito legal essa atividade que representa pra gente também um momento de muita alegria nessa véspera de dias das crianças aqui na capital. Tem muita criança aí, viu, diretor? Muita criança que poderia mandar foto aqui pro programa também e a gente mostra daqui a pouquinho. Quero mandar um beijo e um abraço muito especial da equipe do programa agora para o Joco lá do Cacau Pereira, a Cecília da Compensa, todo mundo assistindo ao programa agora. A Lindete lá do Morro da Liberdade, a Maiara da Cidade Nova, o Fabrício, motorista do ônibus 211, a Joelma do Novo Aleixo e a Marcela lá de Iranduba. Beijo especial também pro Lucas aqui da redação. O Lucas está carente hoje, diretor. 11 horas, 16 minutos e um beijo mais que especial para a Daiane, a estagiária do programa do Agora, que recebe aqui um abraço especial da equipe do programa da comunidade. Olha a Daiane no detalhe, completa hoje 18 aninhos. Está aqui a nossa top model. Coloca no geral aí, né, Cadinho? Nossa top model agora recebendo os parabéns da nossa equipe. Parabéns, Daiane. Vem comigo aqui, vem comigo aqui, Natan. Vamos ver se o Natan está bom aqui de pão, Cristiano Loureiro. Natan, nosso estagiário. Daiane, está aqui a Daiane. Parabéns, Daiane. Recebemos parabéns de toda a equipe do programa da comunidade. Muito sucesso na sua carreira. Quer mandar um beijo pra alguém? Pra ninguém. 11 horas, 17 minutos. No dia do aniversário, ela está de mal, diretor. Mas sabe o que foi? Parece que não deixaram ela dormir. De meia-noite em um em diante, era todo mundo ligando pra ela, desejando os parabéns. Inclusive o Ricardinho. Pronto. Falei. E o Gesiel também. 11, 17. Marcela Asmar vem aí trazendo uma dica pra você de casa. Tenho mesmo, Amaral. Eu quero fazer uma pergunta pessoal de casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que quer estar bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imekap Rejuvenescedor. Imekap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com biomutrientes ativos que retardam o envelhecimento. O Imekap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imekap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imekap Rejuvenescedor. Imekap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove que você encontra o Imekap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imekap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Foto contigo, Amaral. Muito bem, são 11 horas e 18 minutos. Você de casa, obrigado pela audiência. Nós estamos sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade. Você pode mandar a sua foto. Tô aqui aguardando a sua participação. Tem dois tipos de foto que você pode mandar hoje. Pode ser aquela selfie com o curumim que tá aí em casa, ou a curuminha, né? Ou a cunhantã, que pro dia das crianças especial. Ou pode ser a foto dançando o forrozinho. Ou pode ser a foto dançando o forrozinho. Diretor, daqui a pouco a gente conversa, diretor, que eu não entendi foi nada que tu falou aí do outro lado. Por enquanto, eu convido você de casa a acompanhar o Balanço da Sanfona com o Xandinho, que daqui a pouco faz uma participação muito especial no Agora. A gente vai pra um rápido intervalo. Já, já a gente volta. Fique com o forró, meu amigo. Balanço da Sanfona. Tocamos corações. Tocamos corações. Às vezes acho que você não tá nem aí Sempre duvida desse amor, não confia em mim Será que é tão difícil pra você entender? Que passou, passou, não tem mais nada a ver Vou te avisando Um dia eu vou e não volto mais Fala com esse ciúme Ou vai me perder Você já passou dos limites Não sei o que dizer Eu já disse que te amo Já mudei completamente por você Já não sei o que que eu faço Para conseguir te convencer Que tá sem falta de licença Você tem razão Tá complicado demais a nossa relação Depois não diga Então venha me dizer que nunca te avisei Ou você muda, segue sua vida Eu me deixo em paz Vou te avisando Onde eu vou e não volto mais Para com esse ciúme Ou vai me perder Você já passou dos limites Não sei o que dizer Eu já disse que te amo Já mudei completamente por você Eu já não sei o que que eu faço